1, 2, 1, 2, 3, 4 Pra sentir amor não tem hora Tô sentindo aqui e agora Esse encontro foi bem mais do que esperei E não é da boca pra fora Sente o meu coração agora Disparado acusando Que eu me apaixonei por você Também tô assustado Parece que seu beijo foi criado pra beijar o meu Vem de novo, chega perto Assim dá pra sentir que o seu também acelerou É a sensação de amar alguém Sair do chão, perder o ar Se eu pudesse, eu parava um tempo Bem nesse momento pra eternizar Esse sentimento, a sensação de que não tem ninguém Além de nós, nesse lugar Tira o certo, destino a ponta Coração apronta e deixa rolar Por enquanto eu quero mais um beijo seu E ver no que vai dar E não é da boca pra fora Sente o meu coração agora Disparado acusando que eu Me apaixonei por você Também tô assustado Também tô assustado Parece que seu beijo foi criado pra beijar o meu Vem de novo, chega perto Assim dá pra sentir que o seu também acelerou É a sensação de amar alguém Sair do chão, perder o ar Se eu pudesse, eu parava o tempo Bem nesse momento pra eternizar Esse sentimento, a sensação de que não tem ninguém Além de nós, nesse lugar Tira o certo, destino a ponta Coração apronta e deixa rolar Por enquanto eu quero mais um beijo seu E ver no que vai dar Se eu pudesse, eu parava o tempo Bem nesse momento pra eternizar Esse sentimento, a sensação de que não tem ninguém Além de nós, nesse lugar Tira o certo, destino a ponta Coração apronta e deixa rolar Por enquanto eu quero mais um beijo seu E ver no que vai dar Obrigado, Gustavo Valeu, Alberto Tamo junto E ver no que vai dar